Beleza galera, Bruno na área novamente. Vou fazer um vídeo para vocês agora, eu vou ensinar a vocês instalarem a barra de LED com seta sequencial por fora, por cima da lente. Isso, esse tipo de instalação, as dicas que eu vou passar, elas servem para qualquer carro. Basicamente, eu vou passar a noção básica para vocês, quando chegar no seu carro aí, seja Ducato, seja outra van, seja carro de passeio, vocês vão ter uma base para conseguir fazer. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí, beleza? Dá essa moral para nós. Vamos para o vídeo, valeu! Então, tá aqui galera, o farol que eu vou usar vai ser esse daqui, é um farol que eu já tinha feito anteriormente, tá? A gente não colocou a barra, porque esse modelo de máscara, ele é preso sob pressão aqui na lente, então não tem espaço para colocar ela por dentro. Então, a senhora voltou, né, depois de um bom tempo, e aí nós vamos fazer a instalação por fora, e eu vou aproveitar e gravar esse vídeo para vocês, tá? Então, tá aqui a barrinha de LED, essa aqui é a barrinha de LED Slim, ela vem assim, tá? Tem lado, tá? Olha aqui, ó. É um L, tá vendo? Não manjo de inglês, galera, mas acredito eu que seja left, né, de esquerdo, e a outra tem um R, cadê você? Aqui, ó. É um Rzinho de right, acho que é assim a pronúncia, tá? Tem um lado direito e lado esquerdo, bem fácil. Então, aqui, esse aqui é o farol do lado esquerdo, vamos ver se bate isso daí. Então, aqui tá falando que é o lado esquerdo, certo? Um L, ó. Só que, pra mim, não é. Tá? A não ser que eu instale ela por baixo. Vou explicar por quê, tá? A seta sequencial, ela sempre parte, o início dela é sempre do fio para a ponta, tá? Então, se no farol eu quero a seta vindo de dentro do carro pra fora, então o fio tem que ficar, obviamente, aqui, nessa posição, pra barra poder subir e seguir nesse sentido, certo? Aí, você vai falar, pô, Bruno, então é só colar. Só que não, galera. Vocês estão vendo aqui, ó? Tem uma parte, ó, maior, onde tá a fita LED e tem uma parte menor. Estão vendo aqui, ó? Essa parte menor, ela fica deitada aqui pra frente do farol. É ela que vai ficar iluminada sem marcar muito, né? Os pontos de LED, ó, os LEDs ali, ó. Se eu deixar esse lado pra frente, vai ficar mostrando todos os pontos de LED aqui. Então, é essa parte aqui, é o outro lado, tá? Pra frente, pra ele poder iluminar aqui de uma forma mais uniforme e não mostrar muito os pontinhos de LED. Vai aparecer, mas ele vai ficar mais difuso e aí ele fica mais uniforme, tá? Então, o jeito correto é esse. Aí, eu vou falar pra vocês, pô, mas e a cola? Né, que tá pra cima aqui. O que eu vou fazer? Não vou fazer nada, galera. Só pega o outro lado. Aqui, ó. Estão vendo? A cola pra baixo e a frente do lado certo e o fio pra baixo, tá? Então, aqui é uma orientação, mas vocês têm que seguir essas dicas que eu tô falando pra vocês, pra vocês montarem corretamente. Aí, que nem eu falei, a não ser que você queira montar por baixo do farol. Se for por baixo, né? Aí, a cola já tá na posição certa. A frente aqui também está na posição certa. É só vir e colar ela na parte de baixo, tá? Então, é isso, galera. Essa aqui é, vamos dizer assim, né? A apresentação da barra. O jeito que tem que ser colado, fixado, pra vocês terem uma base aí. Agora, aqui, farol. Preparação do farol. Então, galera, limpar a lente, né? Usar um vidrex aqui. Não vou mostrar a marca, mas um vidrex. Um limpar vidro aí, um desgordurante, alguma coisa. Limpar bem a parte onde você quer aderir. Eu utilizo, tá? Essa fita aqui, ó. 3M. É uma fita dupla face 3M. Ela é bem mais aderente do que a fita original. Tá? Eu coloco ela. E aí, depois, eu venho fixando a barra. Tá? Eu vou deixar aqui no esquema. Vou limpar. Vou fixar. E aí, a gente vai pra parte da instalação elétrica. Beleza? E aí, galera. Deixei a parte de baixo aqui, ó. Sem um pouquinho da fita. Tá começando aqui em cima. E aqui também tá faltando. Tá? Por quê? Eu vou vir com um super bonder ou pec bond. E colocar um pinguinho de cola aqui, ó. Em caso da dobra, tá? Ela vai ficar bem firme e bem fixa aqui. O restante, deixo colado. Aí você, ô Bruno, você não usou a colinha original? Não. Não usei, galera. Então, como é que ficou aqui? A fita, ela ficou voltada pra cima. Então, não vai ficar aquele monte de LED iluminando aqui a máscara. Tá? E a fita azul ajuda a selar a luz e deixar ela presa aqui dentro. E aí, a fita fica mais forte. Tá bom? Eu vou colocar o pinguinho de cola nas duas pontas. Vou virar o farol. E aí, a gente vai pra parte elétrica. Beleza? Tá aí, galera. Esse aqui é o farol da Ducato. Então, o pessoal de Ducato vai ter a possibilidade de identificar no seu próprio farol. E os demais eu vou passar aqui a dica de como identificar no seu farol aí específico do seu carro. Tá? Basicamente, positivo e negativo é fio escuro negativo, fio claro positivo. Tá vendo que tem aqui, nesse caso, da Ducato, que tem dois fiozinhos no pingo? Um desce pra seta. Esse que desce pra seta, que tem dois fios juntos, é negativo e negativo. Na sequência, o outro polo é o positivo da seta que a gente vai precisar pra ligar a seta sequencial da barra. Tá? Então, a gente vai pegar esses três fiozinhos aqui, ó. Esses três fiozinhos da barra. Preto, negativo. Vermelho, positivo do DRL. Então, positivo do pingo ou branco. E o amarelo é o positivo da seta. Tá? Nós vamos ligar na seta. Beleza? E é só fazer essa ligação, galera. O fio não chega. Então, vocês vão ter que emendar um pouquinho de fio aqui. Então, esse aqui, claro, do pingo. Vou ligar no vermelho da barra. Esse daqui, qualquer um dos dois, é o negativo. Eu vou alimentar o preto da barra, que é o negativo. Vou identificar aqui o positivo da seta. Um jeito fácil. Você tá descendo o fio do pingo pra seta, é negativo. Tá alimentando o negativo. O outro polo é o positivo. E emendo ele no amarelo da seta. E aí, tudo vai funcionar. Conjugado. Acendeu o pingo no carro. Acende aqui. Acende a barra. Ligou a seta. Pisca aqui. Pisca a barra. Ah, Bruno. Eu quero deixar só a seta da barra. Aí, o seu carro, ele vai acusar... Galera, foi mal que a garganta tá ruim. Ah, o seu carro vai acusar como lâmpada queimada. E aí, a seta vai ficar muito rápida. Tem que ter uma setinha aqui. Tá? Tem que ter uma lâmpada pra falar a verdade aqui. Beleza? Então, eu vou fazer a ligação aqui agora. Dele, do jeito que eu tô te explicando. Fiquei pra vocês aí. E depois eu mostro esse lado funcionando. Vou fazer todo o processo do outro lado. E mostro os dois funcionando. Tá? Vocês vão me perguntar. Ô, Bruno. O que é esse negócio metálico em cima? Galera, isso aqui é um reforço na vedação. Tá? A tampa aqui. Tem uma calha. Que eu fiz aqui com manta. Aquelas mantas que usam telhado. Pra não deixar ela cair direto na tampa. E a mesma coisa aqui. E a água vem, cai e já cai por trás da tampa. Não cai na junção da tampa com a carcaça. Que muitas das vezes, a infiltração é aqui por trás, viu? É aqui por trás. Beleza? Vou fazer a ligação aqui e já volto com ele pronto. E tá feito, galera. Vamos ver o resultado? Vamos lá. Então, acendeu a lanterna aí do carro de vocês. Acende o branco. Olha aí a função que a barra tem que dá, olha. Olha aí. Tá vendo? E deu seta. Sequencial. Olha lá. Ligou a seta. Volta, fica branco. Beleza? Galera, espero ter ajudado vocês aí. Quero ver mais vans aí. As barrinhas de LED, tunada, da hora. Tá? Se você que não é inscrito, se inscreva no canal. Comenta aí se você fez, se deu certo. Lá no grupo, no Clube do Cateiros, Facebook. Posta a foto lá pra galera ver. Beleza? Vou vir depois com outro vídeo. Instalando instalar a lâmpada de seta DRL. Tá? Como faz a ligação dela. Mostrar ela pra vocês. Instalar aqui no farol. Não nesse. Um outro farol. E aí eu mostro pra vocês um vídeo detalhado também. Como eu fiz esse daqui. Espero ter ajudado vocês aí. Valeu, rapaziada. É nóis. Tamo junto.